Fala pessoal, beleza? Pessoal, pergunta aí de uma escrita, deixa eu mostrar aqui para vocês. A Elisa está perguntando aqui, ó, aonde é que fica o dígito, né, do cartão. Então eu tenho alguns cartões aqui, né, do Bradesco e tem aqui o da Samap. Da Samap eu acho que não vai, da Samap não vai servir. Mas aqui só para mostrar para vocês, ó, né, aonde é que está esse dígito, tá? Pode ser que mude de um cartão para o outro, mas o dígito, galera, só para vocês entenderem, é sempre o número, é sempre o último número lá onde está o número da conta, tá? Geralmente é um número, ó, está vendo aqui, ó, esse aqui é o dígito. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa que vocês entenderem. Ó, aqui por exemplo, ó, aqui em cima está escrito, ó, isso aqui é um cartão Bradesco, tá? Ó, agência, então está aqui, ó, 2894. 24, esse zero aqui seria o dígito da agência, mas dificilmente você usa. É muito difícil você usar esse número aqui, mas esse seria o dígito da agência, mas geralmente não usa. Eu nem lembro a última vez que eu usei isso aí. Eu nem sei se eu já usei, mas enfim. Agora, o dígito da conta que você precisa digitar para fazer uma transferência, ou seja lá o que for, é esse aqui, ó, por exemplo. Ó o número da conta, ó, 100, 24, 21. Tá vendo aqui o númerozinho afastado, ó, ó, tem um espaço e tem esse número. Então, esse aqui é o dígito, tá? Esse aqui é o dígito, ó, ele está separado. Então, na hora que você for digitar lá, número da conta, aí você vai pôr 1002421, aí dígito 8, tá? Então, é assim que funciona. Ó, aqui um outro cartão Bradesco, esse aqui está bem apagadinho, galera, porque esse cartão já é um pouco mais antigo. Não dá para ver muito bem, mas, ó, aqui a mesma coisa, ó, agência. Aí estaria o número da agência aqui, né, não dá para ver muito bem aqui, mas estaria aqui, ó, como eu falei, esse cartão da conta. Aí está aqui, ó, 01992. Aí aqui, ó, dígito, ó, tá vendo, ó, digi, que seria o dígito, estaria aqui, ó. Aqui não está aparecendo, tá? Mas seria um número aqui, ó, aqui é que já apagou, tá? Então, é, 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 é esse, esse é o dígito, tá bom? É, viu, Elisa, você que perguntou aí, é assim que, é esse é o dígito. A mesma coisa, ó, esse aqui, por exemplo, é um outro cartão, esse é da Caixa, tá? Outros bancos, Santander, Itaú, não vai ser muito diferente. Ó, a mesma coisa, ó, esse aqui não está escrito agência e tal e tal e tal. Mas aqui, ó, você sempre vai pegar o seguinte, ó, esse número não, tá? Esse número aqui de cima é do cartão de crédito, tá? Esse aqui, ó, sempre que tem essas numerações grandes, ó, ó, não é conta, não é agência, não é nada, tá? Essa numeração maior, que tem bastante números, essa numeração é da função crédito, tá? Está vendo aqui, ó, isso aqui é a função crédito. Você viu que o número da, o número dessa conta desse cartão está aqui atrás, ó, ó. Não tem nada a ver com essa numeração, certo? Aqui a mesma coisa, tá? No da Caixa, a mesma coisa, ó. Onde é que está o número da, onde é que está a agência, conta e dígito aqui, ó? Esse número aqui é do crédito, do cartão de crédito. Agora, aqui embaixo, ó, eles não escrevem nesse cartão da Caixa, mas esse aqui é a agência, ó. Então, você vai ter que saber que o primeiro é a agência, ó, então 3021 é a agência. O banco Caixa, ele usa uma operação que chama OP, que seria, de fato, operação. Então, aqui, geralmente, quando você vai fazer uma transferência ou alguma transação para a Caixa, às vezes pede essa operação. Então, você vai precisar desse número. Qual é a operação? Nesse caso, a operação é 001, tá? Isso aqui não é dígito, isso aqui é a OP do Banco Caixa, por exemplo. O Bradesco não tem essa questão de operação, ó. Nem o Bradesco não tem. O Banco Caixa já tem essa questão desse OP aí, que é a operação, tá? Agora, qual o número da conta? Então, ó, o número da conta é 0, 0, 0, 2, 7, 0, 1, 9. Acabou o número da conta. Agora, esse zero que está afastado é o dígito, tá vendo que tem um tracinho? Então, ó, para finalizar é isso. O dígito da conta é sempre o último número na sequência do número da conta, tá? Número da conta, 0. 0 é o dígito, tá? Voltando aqui no Bradesco, mesma coisa, ó. Aqui está mais fácil, porque... Mas dá na... Ó, está vendo, ó. Conta. Número da conta. Aí tem um númerozinho afastado. Esse é o dígito, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, tá? Que vocês consigam aí, principalmente a Elisa, que perguntou. Então, Elisa, é isso aí, tá? Acho que desse modo você vai conseguir aí. Mas se ainda assim tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente tenta esclarecer. Beleza? Valeu!